O mês de outubro é marcado pela luta contra o câncer de mama. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, este tipo de câncer é o que mais acomete as mulheres em todo o mundo. São mais de um milhão de novos casos e 458 mil mortes pela doença por ano. Esta professora teve câncer de mama há sete anos. Ela enfrentou um duro tratamento para conseguir a cura. Para ela, o mais difícil foi enfrentar o diagnóstico. Denise conta que precisou muito do apoio dos amigos e da família na luta contra o câncer. A minha reação quando eu recebi o exame, que eu vi que eu estava com câncer, foi uma reação assim, para mim, aquele exame era como se fosse o meu atestado de óbito. Eu só conseguia ver que eu ia morrer. Tanto é que eu disse para a minha mãe que estava do meu lado, mamãe, eu vou morrer. Na mesma hora ela disse, glória a Deus. Aí eu disse, glória a Deus, a senhora está entendendo? Ela disse, não, você não vai morrer, você vai vencer, porque Deus é maior do que o câncer. Denise fala que enfrentar o câncer não é fácil, mas que é preciso encontrar forças para lutar, pois a cura depende também da fé. Mas a minha mãe, ela me deu muita força e ela me fez ver que Deus era maior do que tudo. Então, a partir daqueles conselhos que ela começou a me dar, do apoio da minha família, e eu pude, assim, pedir a Deus fé, e graças a Deus ele me concedeu essa fé, para eu ver que Deus era maior do que o câncer. Este médico especialista em câncer fala sobre a importância do diagnóstico precoce. É importantíssimo a gente dizer que quanto mais cedo, quanto menor o tamanho do tumor ao diagnóstico inicial, maior a chance da paciente ficar curada. Por isso que é importante a mamografia, porque a mamografia, ela é capaz de detectar tumores pequenininhos, às vezes menores do que um centímetro, às vezes até só calcificações, que, na verdade, vão alertar o médico para a possibilidade de ser um câncer, de tratar essa mulher e dela ficar curada. Muitos casos deste tipo de câncer têm relação com a genética. As mulheres que têm casos na família precisam ficar atentas. E no caso do câncer de mama, é sempre indicado fazer o autoexame e, a partir dos 40 anos, fazer a mamografia. As mulheres de risco normal, que a gente chama de risco populacional, que são aquelas mulheres que, assim, não têm história forte de câncer na família, elas devem começar a procurar o médico a partir dos 40 anos de idade, para a realização do exame clínico das mamas, em que o médico vai palpar as mamas e as axilas dessa mulher e começar com a mamografia feita anualmente. O médico fala ainda sobre a importância da mulher conhecer o próprio corpo para reconhecer os sinais da chegada da doença. Então, as mulheres que nunca amamentaram ou que engravidaram tardiamente, depois dos 30, 35 anos de idade, obesidade, sedentarismo, consumo de álcool, uso de anticoncepcionais. Então, todas essas questões, eles podem aumentar o risco de câncer. E é importante a gente falar do que protege. O que protege? Atividade física, uma dieta equilibrada, com pouca gordura, com pouco açúcar e a amamentação, são as coisas que, de longe, mais protegem a mulher do câncer de mama.